Eu dormi mal, eu tava sabe, tive dificuldade de dormir, tava vindo uma rotina de um jeito, de repente a rotina mudou e eu tava zapeando a televisão, trocando de canais, aí eu coloquei num canal deste filme, se for telecine se não me engano, e tava passando um filme que eu já tinha assistido inclusive, e eu fiquei ali olhando aquele filme com outros olhos, o nome do filme é 12 anos de escravidão, eu não sei se você já assistiu esse filme, é a história real de um escravo liberto que vive em paz ao lado da sua esposa, dos seus filhos, e um dia após aceitar um trabalho que ele teria que ir pra outra cidade, ele é sequestrado e ele é acorrentado, ele é vendido como se ele fosse um escravo, é Solomon o nome dele, ele precisa superar humilhações físicas, emocionais, pra sobreviver, e ao longo de 12 anos ele passa por humilhações, exploração dos seus serviços, e eu fiquei olhando aqui e falei, meu Deus, como é difícil entender que aquilo tudo aconteceu, homens escravizando homens, por conta da cor da pele, aí numa breve comparação, eu notei que nós ainda vivemos uma escravidão, como assim Miguel, escravidão como na época que o pessoal correntava, botava num toco, dava chicotada, não gente, não esse tipo de escravidão, mas uma outra, uma escravidão moderna, são pessoas escravas dos seus corpos, escravas das suas dietas, das suas compulsões, do seu consumismo, tem gente escrava assim, que segue padrões estabelecidos por uma sociedade capitalista, e que valoriza o ter, ter, ter dinheiro, ter padrão, ter aparência, são jovens escravos do vício, da droga, da bebida, são milhões de pessoas escravas da internet, minha gente, gente, o povo está escravo da internet, na inversão tecnológica, onde troca o real pelo virtual, o tocar pelo teclar, tem gente que troca o teclar, ah, não, eu vou teclar ao invés de tocar na pessoa, outros são escravos do sexo, sexo pelo sexo, é o uso do corpo para atender desejos passageiros, é impressionante, mas há escravos de religiões, mas Miguel, é sério, existe, gente, não confunda escravo de religião com escravos de Deus, tá? Primeiro que Deus não escraviza ninguém, ao contrário, Deus é liberdade, são fanáticos religiosos que matam, que se explodem, que mentem, que tentam a todo custo escravizar mais pessoas carentes, pega uma pessoa no momento carente e fala, vem pra cá, que eu vou te vender a sua salvação, escravizam essa pessoa, que ela está num momento difícil da sua vida, de carência, prender pessoas que precisam de ajuda, há uma filosofia de dependência constante e essa prisão passa pela questão financeira, muitas vezes, sabe, é disfarçada de dízimo? Eu sou dependente, eu, eu jamais me permitirei ser escravo, eu dependo, sabe de quê? Da minha família bem, pra ter bons motivos pra viver, eu dependo do meu trabalho pra sobreviver e isso aqui me faz bem pra caramba, eu dependo dos meus amigos pra uma rodada de papo, de sorriso, de conversa fora, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, porque sem Deus eu não sou nada, eu sou, eu sou dependências sadias que você pode ter também, eu não me permito ser escravizado, ser amarrado, ser obcecado, não, dependemos uns dos outros, sabe por quê? Porque foi assim que Deus ensinou pra gente, amar uns aos outros, amor sem amar, amarra, sem cobrança, sem exagero, descubra o que tá te escravizando, saia dessa escravizão, sabe, liberte-se, tudo que escraviza machuca, tudo que escraviza faz sofrer, tudo que escraviza faz mal, e sabe quem pode te libertar? Só você, você tem a chave do cadeado que tá te prendendo, assine a sua carta de alforria, viva livre, viva leve, viva solta, minha amiga, você que é presa numa relação onde o cara manda, ordena e você submissa com medo de perder, esse falso conforto que você tem, aceita ser escravizado, gente, relação é liberdade, liberdade, você viveu uma liberdade, eu vivo uma liberdade na relação, sabe, onde você tem alguém do seu lado e se sente mais livre do que nunca, livre pra voar, livre pra ser você de verdade, com seu sorriso, com suas brincadeiras, com seus sonhos, para de escravidão, de querer ver o que tá acontecendo no mundo virtual, onde você, na sua realidade, sofre, quantas e quantas pessoas têm milhares de seguidores nas redes sociais, e são pessoas solitárias, que acham que um like, uma curtida, um comentário, aquilo ali é o suficiente pra satisfazer uma dependência, não, um abraço é mais gostoso, o toque é melhor do que o teclar, o olhar no olho no olho é muito melhor do que você visualizar fotografias falsas, muitas vezes, de uma falsa felicidade, de pessoas que estão passando um momento tão difícil, mas elas vão fazer um selfie, e ela prepara o melhor sorriso que tem, ó, aquilo é falso, às vezes a pessoa tá sofrendo, e ela se ilude por conta do número de curtidas, e acha que aquilo pode fazer alguma coisa pra mudar a sua vida, escrava, pessoas escravas de virtual, de toque, de teclar ao invés de toque, não, não, vamos tirar as dependências da nossa vida, vamos esperar o Salomão, que teve que esperar 12 anos sendo explorado pra ter a sua independência, aquela independência não dependia dele, ele era escravo, acorrentado, ele apanhava, ele era punido, porque não dependia dele, mas a sua escravidão nessa era moderna, só depende de você, liberte-se, é ótimo você sentir a liberdade, de você fazer o que quer, de você ser quem você é de verdade, de você não precisar omitir, nem mentir, nem se transformar num ator, num atriz, pra poder evitar probleminhas com determinadas pessoas, você é livre pra fazer o que você quiser da sua vida, se tem alguma coisa que te causa desconforto, mude, porque só você pode mudar, tá certo?